Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A localização do seu dispositivo no aplicativo Xbox E como você está ativando dentro do aplicativo essa função Bom, o que você vai estar fazendo no seu dispositivo? Você vai estar vindo até as configurações Logo após isso você vem até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Xbox Seleciona o mesmo Onde irá aparecer todas as informações desse aplicativo aqui dentro do seu celular E o que você vai fazer? Vai vir até em Permissões Dentro de Permissões você vai estar procurando pela opção de localização Seleciona a opção de localização E em seguida vai aparecer aqui Permissão para acessar a localização Xbox Então o motivo que você não está conseguindo ter acesso É simplesmente porque ele não está permitido E você coloca permitir durante o uso do API Pronto, a partir do momento que você colocou essa função aqui ativada Já vai estar tendo total acesso à localização do... No seu celular Então é uma configuração muito simples Você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima galerinha do canal